Olá, a relação de consumo está cada vez mais complexa e muitas vezes acaba surpreendendo consumidores. Recentemente, a investigação do Ministério Público Estadual revelou a fraude que estava sendo praticada no leite por transportadores. Isso chocou não só o Estado do Rio Grande do Sul, como o país, pois são relações de consumo que a gente vai tratar no programa de hoje. Estamos recebendo mais uma vez o procurador de justiça aposentado, o professor Cláudio Bonato, que é autor de duas obras, Cláusulas Abusivas nas Relações Contratuais de Consumo e também um outro livro que é o Questões Controvertidas no Código de Defesa do Consumidor e que, para a nossa alegria, frequentemente venha a Passo Fundo mais uma vez. Prazer, professor Bonato. Prazer a todo o meu, Rogério, comunidade Passo Fundo. Vocês sabem que é sempre uma satisfação estar aqui. Eu também aprendo muito quando estou aqui com vocês, principalmente com a Universidade de Passo Fundo. E todas as vezes que me convidarem, estarei aqui para que a gente sempre coloque em ordem e em dia essas nossas questões jurídicas e também de amizade, de fraternidade. É uma satisfação estar aqui, Rogério. Com certeza, professor, comecei, com certeza, nossa também. Não tem limite, né? A fraude do leite, né, professor? É uma das coisas mais sagradas. Daqui a pouco o Ministério Público faz uma investigação e comprova que no transporte estava sendo fraudado. Provavelmente o Ministério Público agora está investigando com o segredo de justiça. Mas provavelmente tem uma coisa que seja maior ainda. Porque não é crível, Rogério, que o transportador ganhe pelo volume de litros transportados. Olha, o transporte sempre se paga pela carga e não pelo volume. É óbvio que se for pelo volume, as pessoas que não têm este preparo de vivência em sociedade vão querer multiplicar. Por isso o nome da operação Leite Compensado. Porque aumentavam o volume artificialmente. Então, recebiam mil litros e transformavam em mil e trezentos litros, mil e quatrocentos litros. E colocando... Água não dá para colocar porque a empresa consegue detectar. Uma análise superficial. Mas colocavam produtos que mais ou menos mantinham as mesmas propriedades. E sabedores dos malefícios, porque orientavam alguns deles os familiares para não tomar daquele leite. Ou seja, muito mais grave a conduta. Tudo por causa do maldito dinheiro. O Papa Francisco esteve agora no Brasil e diz que o ser humano parece que agora só vive em função do dinheiro. Será que isso vai nos levar a algum lugar? Será que numa vivência em sociedade nós podemos aceitar coisas como essas? Gravosa. O promotor Mauro Hockenbach chegou a chorar e disse que nunca viu um crime tão horrendo, tão grave como aquele de colocar ureia, formol no leite que vai ser tomado noventa e nove por cento por crianças. Quer dizer, onde é que nós vamos parar na nossa vivência em sociedade? Para que isso? Para ficar rico. Uma riqueza material, porque uma pessoa dessa não pode acreditar em nada, porque uma pobreza de espírito extraordinário. Eu não sei como é que uma pessoa dessa consegue olhar nos olhos os seus filhos, os seus familiares. E o Ministério Público, e tem mais, vão aparecer, porque os órgãos vão investigando. O Ministério Público está fazendo um belo trabalho. Agora, o senhor imagina, ainda bem que a PEC 37 foi para o espaço, porque se o ministro tira a capacidade de investigação, essa era uma que tinha... Sim, como é que vai investigar? Como é que vai investigar? Como é que o Mauro Hockenbach fez esse trabalho junto com o Alcindo Bastos Luz e com o menino lá, o Munhoz, o Gustavo Munhoz, o pessoal lá da promotoria do consumidor, como é que vão fazer? Se não pudesse investigar, vai passar tudo para a polícia. A polícia faz um belo trabalho, mas não tem estrutura. Então, por que não somar esforço? Para que dividir tudo o que o malfeitor quer? A divisão dos órgãos, do Estado. A polícia vai ficar sobrecarregadíssima e o Ministério Público não poderia investigar, mas o Ministério Público tem o inquérito civil, ele é o único, exclusivo, titular do inquérito civil e aí vão se proibir de investigar. O que ele vai fazer com o inquérito civil, então, se ele não poder investigar? Quer dizer, ele vai ver o crime estampado na investigação do inquérito civil e vai fazer vistas grossas? Mas a própria Constituição e a lei que regulamenta, diz que qualquer do povo pode, a autoridade deve prender quem se encontra em flagrante de delito, aí o Ministério Público encontra em flagrante de delito e não pode fazer nada porque é exclusivo da polícia? Não, não é assim. Ainda bem que o Congresso Nacional foi sensível à voz da população. A pressão. A pressão da população. Não, se não fosse a população, olha, pelo que eu ouvi falar aí, essa PEC, o projeto de emenda constitucional 37, tinha grande chance de ser aprovada. Ele estava bem caminhado para passar. Estava caminhado para passar. Se a população dorme no ponto, e mais não seria só o Ministério Público que se coloca na Constituição que é exclusiva das polícias, civil e federal, o Banco Central não poderia investigar mais os crimes financeiros, o Cade e outros órgãos que nós temos aí nas mais variadas esferas, não poderiam também. Então, realmente, nós tivemos um ganho. Mas porque a sociedade se levantou contra isso. Então, sempre digo que nós, que vivemos em sociedade, temos que nos unir. Porque os que fraudam, eles sabem que nós não somos unidos, nós, cada um puxa para um lado. E, realmente, as fraudes estão aí acontecendo diariamente. Professor Bonato, o senhor costuma dizer que o Código de Defesa do Consumidor é um grande aliado do bom fornecedor. Muitas vezes as pessoas não entendem, porque elas acham que o Código vai fechar estabelecimento, vai perseguir estabelecimento, mas, na verdade, ele faz uma eliminação dessa concorrência desleal. Mas, sem dúvida. Desde o primeiro momento, eu era promotor de Novo Hamburgo, e a Associação Comercial e Industrial lá de Novo Hamburgo me convidava a dar palestras, entendendo que o Código acabaria com tudo quanto era empresa. O Código veio para depurar essas relações e acabar com estes maus empreendedores, porque eles, com um mínimo de custos, têm um máximo de lucros. Não tem como o empreendedor honesto, cumpridor dos seus deveres, recolhendo tributos, concorrer com quem é fraudador, com sonegador, e ele, com uma fabriqueta de fundo de quintal, ele concorre e quebra, obviamente, os bons fornecedores. Então, o Código Defesa do Consumidor, ele é amigo número um do empresário honesto e inimigo do empresário desonesto. Ora, as fábricas de leite aí, que têm um controle de qualidade rigorosíssimo, como é que vão concorrer com estas que fraudavam o leite, que colocam o leite lá embaixo, o preço? Mas não tem como concorrer. Por que que colocam o leite com o preço baixo? Porque ele é de péssima qualidade. Então, os empresários têm que se conscientizar disto. O Código é amigo do empresário honesto e inimigo do empresário desonesto. O empresário que olha os seus filhos nos olhos, que enfrenta a sociedade de alma aberta, porque ele é padrão de reconhecimento na comunidade, como nós conhecemos empresas aí que nós nos orgulhamos, estes têm que acreditar e ir mais e sedimentar a aplicação do Código na sua essência. Porque vai acabar com o seu concorrente desleal, a pirataria graça. Se vê produtos pirateados por tudo quanto é recanto. Ora, tu pega uma empresa dessas aí, que nós podemos citar como exemplo aqui, grandes empresas que são orgulhos do Rio Grande e do Brasil, como a Gertal, Tramontina, diversos aí, né? Pelo Brasmarco, Polo e de Caxias, que são, tem renome internacional. Agora, bota lá um fraudador de marca maior. É óbvio que vai atingir estas empresas. Porque o fraudador, ele quer copiar. Eu já vi tênis reboque com Q-U-E. E o nosso povo compra achando que é reboque. E ele está alimentando toda uma cadeia do crime organizado, né? Toda uma cadeia do crime organizado. Então, estas questões, nós só vamos nos afirmar como povo de primeiro mundo no momento em que toda a sociedade participe. E os empresários honestos, não que sejam dedos duros, mas que colaborem com as instituições, que até representem as instituições, todas as vezes que forem vítimas de crimes de contrafação, que é utilizar a sua marca, que é de renome, que está afirmada no mercado, aquele que copia lá a marca e fica vendendo com péssima qualidade e tirando o clientela desse empresário que emprega inúmeras pessoas. E o cidadão, por sua vez, tem que saber que todas as vezes que ele adquire um produto pirata, ele poderá estar desempregando um familiar seu. Por quê? Porque a concorrência desleal vai fazer quebrar aquela empresa e daqui a pouco seus filhos, seus parentes estarão desempregados, porque não tem como concorrer com a desonestidade. Ou nós nos conscientizamos disso, ou nós vamos ter que fechar a balança enquanto vivência em sociedade. Por isso os PROCONs, não é? Eles têm que ser enxergados pelo poder público, mas principalmente pelo empresariado. Se o empresário olhar com boa visão os PROCONs como aliados, porque vão em cima dos maus fornecedores, duvido que o poder público não implante PROCONs. Num estado como o nosso, de 497 municípios, nós temos PROCONs em 80. É, professor, eu quero justamente, a gente vai para o intervalo, eu quero voltar nesse tema pela questão da estrutura que o senhor fez referência, né? E também um tema que hoje domina no Brasil, que é a questão da telefonia. Nós vamos ao intervalo, voltamos em seguida, conversando com o professor Claudio Bonato. Voltamos com o programa Direitos, nessa semana aqui na UPF TV, recebendo o professor Claudio Bonato, que é procurador de justiça aposentado. Professor, o senhor estava fazendo referência sobre a questão dos PROCONs, né? Nós temos no Rio Grande do Sul ainda um déficit, e no Brasil, não é? No Rio Grande do Sul, né? Um déficit. E a grande questão é estruturar esses órgãos, né? Para que eles possam auxiliar na questão de cidadania. Sem dúvida. E os agentes públicos, os administradores da coisa pública, têm que se conscientizar que investir em PROCON, que aparentemente tem um gasto inicial, tem um retorno extraordinário. Porque basta criar o fundo municipal de consumidor, assim como nós temos o Fundo Municipal de Criança e Adolescente, Fundo Municipal do Meio Ambiente, cria-se o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, e todas as sanções pecuniárias que o PROCON aplicar, e quem vai sofrer sanção pecuniária é aquele que não cumpre a lei. O que cumpre a lei não vai sofrer nada, não vai ter um processo administrativo no PROCON. O PROCON, ele vai em busca dos maus fornecedores, e mal fornecedor não é benéfico para a sociedade de passo fundo, como não é benéfico para nenhum lugar do Rio Grande e do Brasil. Os empresários têm que se conscientizar disso. Os administradores públicos têm que se conscientizar disso. Então, deem estrutura ao PROCON, criem PROCONs, porque o PROCON vai realmente aplicar as sanções naqueles que não investem em qualidade. Ora, nós temos aí as telefonias como campeãs de reclamações. Esse problema hoje é... Pelo Brasil afora. Ano após ano... Jogam com a impunidade. Nós não temos estrutura, e nos oferecem lá pacotes e pacotes de acessos à internet, telefone indisponível, façam uma ligação, cai, liga-se para alguém, só cai na caixa e o telefone daqui a pouco... Vem cá, só cair na caixa. Não, eu estou com o telefone aqui, ninguém me ligou. Quer dizer, sabe, cai a ligação para te fazer de novo, aqueles impulsos iniciais. Não pode ser assim. Professor, até a Zero Hora mostrou recentemente, nós passamos um ano daquela ação toda que foi feita em Porto Alegre, que foi começada lá em Porto Alegre, de suspensão da comercialização. E se percebe que muito pouco melhorou, ou até piorou, porque a expansão de vendas continua, mas a estrutura e o atendimento ao consumidor é precário. Precaríssimo. O Ministério Público Federal e até o Estadual entraram com ações para se criar novamente aquele atendimento personalizado. Mas é muito precário o nosso serviço de telefonia. Houve aí reclamações durante a Copa das Confederações, um ciclo que vai haver com a Copa do Mundo ano que vem no nosso país. Então, é o que eu estava dizendo, jogam com a impunidade. Jogam com a impunidade. E aí o Procon atento, ele vai cobrar providência da Anatel, a Anatel não tem estrutura para atender todo o Estado, ou seja, vai cair na mão do Procon mesmo. Então, tem que ter um Procon atuante para que pelo menos minimizem. Estão causando danos? Está no processo administrativo, está descumprindo a lei, tem tanto tempo para se enquadrar nas exigências legais. Não se enquadrou? Sanção. Apesar das sanções. Porque aí esse dinheiro, pelo menos, carregado ao fundo municipal, que é gerido pelo Conselho Municipal de Direitos do Consumidor, ou seja, pessoas da coletividade, de alto gabarito, indicadas pela própria coletividade, pelos diversos segmentos da coletividade, que vão gerenciar esse fundo. E aí se poderá comprar aí ambulâncias, ajudar o corpo de bom. Beiros, o hospital, todas aquelas estruturas da cidade, do município, que estejam carentes. Eu fiquei sabendo, se me permite, Rogério citar como exemplo, mas num compromisso de ajustamento de conduta do Ministério Público Federal feito com as empresas de telefonia, com a verba carregada ao fundo, se adquiriu um carro, um veículo, para o Balcão do Consumidor. Exatamente. Então, querem continuar com esse péssimo serviço, vão ser sancionados. E aí, com o sancionamento, com a penalização administrativa, em pesadas multas, pelo menos, até que eles se adequem à lei, eles vão pagar para a coletividade. E haverá uma tentativa de compensação. Nunca vai compensar. Nunca vai compensar. Mas, pelo menos, eles, não tendo qualidade, vão pagar por isso. E a coletividade poderá ter um mínimo de compensação por esses graves de sabores, de correr para lá e para cá e não saber a quem recorrer. Professor Bonato, nós temos uma internet no Brasil de baixa qualidade e de alto preço. E o contrato é um negócio fantástico, porque o senhor compra 10 megas, recebe 2, mas o senhor tem que pagar sobre 10, e a agência reguladora, que é reguladora, entende que está tudo bem. É, eu sempre conversei muito com o pessoal da Anatel, tem o máximo apreço pelos técnicos, mas, realmente, ela parece que não quer comprar briga com as operadoras. Então, ela fica regulando, regulando, regulando. Poderia aplicar sanções também, temos a lei, mas não aplica. Eu participei de um programa em Porto Alegre, ano passado, numa das rádios, um programa de madrugada, e estava lá, os técnicos da Anatel. Está melhorando, eu disse, olha, pelo que eu tenho ouvido aí, ainda continua. não, mas nós estamos fiscalizando, nós estamos atuando e tal. Colocaram o telefone no ar, mas, olha, vieram uns 20 telefones, nós reclamando da Anatel. E aí, eu olhei para o engenheiro, subdiretor, eu falei, mas nós estamos fazendo, se não tem estrutura, não adianta correr para um lado, correr para o outro. Como é que a Anatel vai se desdobrar? Eu falo isso no Rio Grande do Sul, que tem uma mínima estrutura em Porto Alegre, agora, imagina, o norte, nordeste do país, realmente tem muita coisa a ser feita. Agora, cobram, e cobram muito bem, esses programas de canal fechado, canal por assinatura, faz lá um mínimo de programação, e reajustam sem te dar a mínima, ah, mas está no contrato, mas aonde que está aquelas coisas? Pessoas que têm conhecimento são surpreendidas. E o serviço que não é de qualidade. Professor, e o judiciário? Porque toda essa demanda também acaba indo parar no judiciário. Há uma aposta na judicialização ao invés de resolver esse conflito e prestar um melhor serviço. As ações individuais são tantas agressões a direitos que as ações individuais, se forem todas elas propostas, quebram o judiciário. Por isso, eu tenho dito, na escola da magistratura, onde leciono, e para os juízes com quem eu tenho contato, através de conferências, palestras, acreditem nas ações coletivas de consumo, porque uma ação coletiva julgada, bem julgada, pode resolver o problema de 60 mil, 80 mil, 100 mil pessoas, 500 mil pessoas. Uma ação contra uma operadora de telefonia, como acontece lá em Porto Alegre, normalmente, com o doutor Giovanni Conte, aquele pessoal ali, da 15ª e 16ª Vara Ciro, resolve. Porque, pelo menos, dá o título, dá o título executivo para as pessoas depois liquidarem e buscarem a recomposição dos seus danos individuais. Pelo menos, abrevia o processo. Dá o título executivo, diz o direito para os consumidores individualmente considerados. Agora, processar e julgar 100 mil ações, 200 mil ações, como a das cadernetas de poupança, saía dois, três anos atrás, se viabiliza o judiciário e se os juízes não se conscientizarem e não investirem, investir, que eu digo no sentido de se aperfeiçoar no enfrentamento das ações coletivas, o judiciário, em matéria cível, de massa, tende a não ser reconhecido mais pela sociedade e em não sendo reconhecido pela sociedade. A sociedade o julgará como prescindível. Que é um risco muito grande. Que é um risco para a democracia. Mas os senhores juízes, os senhores desembargadores e principalmente os ministros dos tribunais superiores, o Conselho Nacional de Justiça e até o Conselho Nacional do Ministério Público e o próprio Ministério Público, tem que ouvir o que está sendo dito. A população não acredita no judiciário e no Ministério Público como acreditou há um tempo atrás. Está havendo uma quebra de credibilidade e nós temos que nos preocupar com isso. Eu estou falando porque sou uma pessoa que estou sempre em contato com membros do judiciário do Ministério Público e sinto isso. E em contato com a população. porque dou aula, porque participo de reuniões de Rotary, de Lions, dou palestra até em comunidades e verifico isso. É a voz do povo e nós temos que nos preparar para isso, porque senão as coisas vão ficar bem. Agora, alguém interessa isso, né, professor? Mas é óbvio, quem quer ver a coisa mais desorganizada possível, poder judicial desacreditado, um Ministério Público a todo momento temendo retrocessos institucionais, é óbvio que aqueles que tiram e sempre tiraram lucros indevidos vão aplaudir, vão morrer de rir de todos nós. Por isso, a população, os agentes públicos de todos os poderes, dos três poderes e das instituições autônomas, têm a obrigação de estar atento para ouvir a sociedade e a coletividade. Se ouve muito a coletividade, atendendo a população nos fóruns, nas casas de Ministério Público. Uma coisa que mais ou menos está esquecida. No meu tempo, não era assim. Então, faça um chamamento também aos promotores de justiça, aos juízes, ouçam a população, atendam as pessoas que muitas e muitas vezes não têm a quem recorrer. E ainda acredito no Judiciário forte e no Ministério Público forte. Se vocês virarem as costas à sociedade, serão considerados como dispensáveis. e isto vai ser um perigo para o Estado Democrático de Direito. Bom, o professor Bonato quer agradecer mais uma vez a sua presença. O senhor ainda retorna esse ano ao Passo Fundo, retorna no Seminário do Consumidor. A gente fica muito grato que sempre que o senhor pode, o senhor atende o nosso convite e está em Passo Fundo. Para mim, uma satisfação estar aqui. Tenho um grande apreço pela UPF, uma universidade que eu sempre tive um carinho muito grande. A população de Passo Fundo sempre me cativou muito. É um povo muito ordeiro, progressista. e eu sempre que posso estar aqui é uma satisfação e que vocês estejam sempre nessa vanguarda de exemplos, Rogério, esse Balcão do Consumidor. Eu cito como exemplo de meus alunos a Universidade de Passo Fundo com a sua pujança. Sempre que me convidarem essa TV também, que é um orgulho, e sempre que me convidarem eu estarei aqui presente. É uma satisfação para mim. E com certeza, vai ser convidado muitas vezes ainda. Muito obrigado. Nesta semana conversamos com o procurador de justiça aposentado, o professor Claudio Bonato. Agradecemos também a sua audiência e na próxima semana a gente vai estar de volta aqui na UPF TV. Até lá. a gente vai estar de volta